Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui numa loja com meus pais e com a minha mãe Eles não gostam de aparecer muito bem, mas eu vim atrás de, é uma loja, quer dizer, calma gente É uma loja de usado, de coisa, os outros não usa mais, entendeu? E entrega aqui, aí meu pai e minha mãe veio ver uma menininha pra mim começar a gravar as coisas, entendeu? Eu vou sentar nas cadeiras, que eu vou pedir pra minha mãe comprar, entendeu? E também, tem muita coisa, carrinho, muita coisa aqui Olha isso que fofo de colocar foto de neném E eu vou mostrar pra vocês, é muito lindo Se você tiver um filho, você pode vir correndo aqui, você mora no Japão Tipo assim, vem com o tamanho do neném, dá pra você medir E aqui dá pra você colocar muita foto Que lindo, olha que bolsa maravilhosa Eu já vim aqui muitas vezes É lindo as coisas aqui Mas, o que a gente fez em busca é Traz uma mesa pra mim e levar vídeo pra vocês Então, vão comigo procurar Vamos ver Matei O caça Ah tá? Até agora eu não achei nenhuma mesa Eu só achei Eu vou mostrar Então, gente Eu mostrei já bastante coisa pra eles Quem saber o que é isso? Por favor, me explica Tá bom, gente? Gente, aqui mesmo Olha que coisa linda É de vidro aqui Gente 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 Gente, olha essa cadeira Parece que a gente tem um engolo em casa, não é? Nossa, que mono que é bonito, hein? Nossa, que mono que é bonito, hein? Tá bom, gente Tá bom, gente E aí O que você está dizendo, filha? Mostras tênis, filha. Mostra as bolsas. Gente, olha o tamanho dessa bolsa. Muito grande. Essas bicicletas. E vem pra cá. Vem comigo. Olha tanta coisa. Esse daqui saiu um pouquinho a tempo. Gente, quem conhece esse daqui acho que já sabe o que é isso. Isso daqui é... Você coloca no pé e você fica rodando assim e vai pulando corda. Olha essa boneca. Então tchau. Beijo. E não esquece de se inscrever no canal e dar joinha. Tchau.